olá pessoal do canal né passando aqui pessoal porque tem algumas pessoas que têm dificuldade no cultivo dessa escuticária né eu também no início tinha dificuldade pessoal então mostrar pra vocês eu tô cultivando ela aqui nesse lequinho em forma de cone lequinho não né cachepô em forma de cone mas pode cultivar também em cachepô comum ela tá sendo cultivada com esfagno e casca de arroz carburizada um enraizamento né daqui ali já vem um botão essa daqui é escuticária irviniana então já tá vindo um botão para vocês só vou mostrar para vocês aqui ó ela fica aqui e nesse local perto do meu telado de sombrite né fica aqui ó bem aqui então para vocês verem enraizamento na frente agora olha na parte da tarde de trás como tá o enraizamento que fica próximo à parede aqui né então olha aí então como fica próximo à parede colocar aqui para mim mostrar para vocês fica próximo à parede ó tem um telado onde eu penduro minhas plantas e vai até lá embaixo são 32 metros de telado né então deixa ela aqui e no na parede quando eu fiz eu fiz aqui ó encostei o telado lá na parede depois de um tempo eu puxei o telado né chove aqui não tem nenhum e a base é que eu fiz a tem aqui ó uma madeirinha de 10 centímetros então tem um espaço de 10 centímetros do muro né porque o muro fica com umidade a saís vai sentir do muro para ela tá pegando umidade né então eu já faço isso propor proposital né então que nem vamos mostrar aquela rodriguesa décora e ela já foi buscar a umidade do muro né então se você pegar aqui olhar meio desguei aqui que não dá para mim colocar o celular aqui mas você de olhar meio aqui invertido por trás da tela você vai ver aquele monte de raiz indo em direção ao muro para estar buscando umidade então muito bonito né e olha uma aqui também a para falenops o lamborgensis né a planta importada olha como está o desenvolvimento aqui no meu orquidário né meu finete a falcata também raizamento né então mais para falenops aqui então isso o enraizamento é perfeito né então para vocês ver como eu cultivo a minha escuticária fica aqui né meu sombra aqui ó tem um bico aspersor eu deixo ele meio inclinado não totalmente reto deixei ele inclinado na na horizontal para ele abastecer aqui então ele pega água ele vai jogar ela meia para cima molhando vai né meio invertido então ele vai pegar e jogar água meio para cima que vai é molhar a parte de cima a parte de cima de baixo né então eu faço a minha rega nessa escuticária dia sim dia não para ser preciso só que esse pedaço aqui como eu mostrei para vocês tem muita plantinha nova planta importada que necessita mais umidade então é todos os dias que eu chego no orquidário eu venho com uma mangueira eu passo uma água em tudo neles aqui depois no fim da tarde eu rego com os bicos né a irrigação então ou seja é tem dia pelo menos quatro vezes semana ele se está aqui esse pedaço recebe água duas vezes por dia aquela parte que necessita mais umidade tem as plantinhas que é tirada do frasco então coloco nesse pedacinho aqui que aonde eu tenho um controle de rega melhor que nem vocês vê lá para baixo no orquidário já não é assim né então é rego conforme a necessidade da planta que nem sempre falo não tem como seguir uma restrição não vocês têm que regar e está observando a planta diariamente para ver se ela como ela está se comportando se está indo bem se não está então ou seja se a planta está com vegetal bonito está enraizando bonito continue você acertou o ponto né do que deve ser feito se ela está começando da coxonilha a tá fundando opa está com excesso da água não é legal coloca ela num cantinho mais seco dentro do seu orquidário mesmo né então se não tiver se desenvolvendo pessoal muda ela um pouquinho no seu orquidário né tem planta minha aqui pessoal que eu mudo é dois metros de local faço uma modificação de dois metros apenas e a planta começa a se desenvolver muito 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 bem então não seja aqui que eu vendo orquídea né já são seis anos vai para sete anos já que eu trabalho com vendas de orquídea mas que eu cultivo já tem bem mais do que isso né tem uns nove anos que eu já cultivo então é li bastante pesquisei né fiz uma pesquisa sobre as plantas pesquisa cada espécie né lê bastante assiste os vídeos assiste um vídeo dois vídeos três vídeos né então ou seja um exemplo meu assistia vários vídeos então eu pegava um pouquinho de um vídeo que eu achava que era certo que os padrão mais exato pegava outro de ouvir de outro pedacinho de outro vídeo que a essa daqui é legal então fiz uma mistura de tudo que eu li de tudo todos os vídeos que assistir e coloquei na prática e vocês vê o desenvolvimento na prática como tá ocorrendo então a chegou espécie nova para mim na adquiri espécie nova eu coloco no meu orquidário e vou ver o desenvolvimento dela acompanhar a plantar tá legal aqui beleza não tá 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 com fungos tá com coxonilha opa ela não tá legal eu vou é fazer um rodízio dela no orquidário até eu achar um cantinho ambiente que seja agradável para ela e que ela se desenvolva bem então todas minhas plantas quando entra no orquidário é dessa maneira eu coloco no local que eu vejo que vai dar certo né 90% vai muito bem só que tem 10% que não se sente legal então vou mudando até acertar o ponto legalzinho né tem vídeo aí para vocês e aqui no ambiente então tem ó ó bom então meu ambiente aqui é para micro né cultivo cultivo no cachepô e aí vocês vêm em si que ali tem uma encicla que a gente nem se florida aqui ó nesse cantinho cultivar em ciclo agentinense então como já mostrei vários vídeos tem cataceto fiz um puxadinho de plástico dentro do orquidário né na parte de baixo lá que já mostrei para vocês tem vídeo no canal porque cataceto tem um problema com rega porque eu faço rega periodicamente né aqui então como falei às vezes eu faço rega dois dias então os cataceto não gosta então é isso pessoal é tenta achar um localzinho dentro do seu orquidário ver os vídeos bastante nossos vídeos compartilha comenta se inscreve no canal né para dar uma forcinha para a gente incentivar né tem bastante gente já comentando no vídeo comenta embaixo qual planta que você é qual micro orquídea que você quer saber o cultivo aí a gente vai fazendo os vídeos e postando aqui no canal para vocês tá bom então só vou mostrar mais uma partinha aqui da Rodriguesa Pardina né que eu tirei do frasco tem tem 20 dias e o enraizamento já que tá nesse cantinho aqui para vocês verem olha aí pessoal Rodriguesa Pardina tirada 20 dias apenas 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 do frasco a raiz como já tá né então como falei esse cantinho aqui é mais plantas né de bandeja tirado do frasco né então deixa eu descer aqui né aqui ó as constante rupestres retirado do frasco também tem uns 30 dias como tal desenvolvimento né então é isso aí pessoal entre em nosso site lá adquira planta que está conosco muita variedade muita micro orquídea né então é isso aí e fiquem com deus e até o próximo vídeo